E aí, pessoal! SuperTimote aqui, trazendo mais um vídeo. E bem, dessa vez eu estou aqui trazendo Hopmon. Esse jogo parece ser uma merda, mas... Esse é mais daqueles jogos que foi tirado dos CDs da Dijerati. Foi um jogo que eu tinha, que eu joguei bastante até. E ele é mais para aquele jogo de diversão, assim. Ele é bem puzzle mesmo. Aqui eu fiz algumas fases. Eu vou fazer essa fase aqui, porque ela parece um pouco mais difícil. E vou mostrar para vocês como é que é o jogo. Aqui, no caso, está bem bonito o gráfico. Não estava assim antes. É meio bugado assim, no cantinho, mas ele funciona bem até. Ai, shit. Ui, caralho. Morreu o fralapu. Deixa eu destruir aqui desse lado de cá também. Caso tenha alguma merda. Aqui, no caso, eu estou controlando com as setinhas. Shift atira. Ali no canto vocês podem ver que ele tem coisa que dá o tiro, no caso. Vou destruir aqui. Esperar carregar. Destruir aqui também. Aqui, no caso, a gente tem... Opa! Temos algumas caixas aqui. Tem que morrer com um, dois e... Vem, filha da puta. Toma. Não vem pra cá, não vem pra cá, porra, mano. Vai morrer, filha da banha. Olha o shit. Só que eu não estou com nenhuma bolinha na cabeça. Pronto, destruímos. Aqui, no caso, eu ando pequenas... Pequenas bilugadinhas no chão. Aqui, eu vou pegar essa bolinha. Como vocês podem ver, eu estou andando rapidinho. Conforme eu vou pegando essas bolinhas, o Hopmon, ele vai andando mais devagar. Deixa eu ver se eu consigo me arrumar aqui pra poder matar aquele bicho falinho. No caso, eu vou deixar aqui as bolinhas aqui. Esperar ele atirar de novo. E vamos lá. Esperar de novo. Dar o tiro. Oh, shit. Quase que eu fudi o... Vamos matar esse cara aqui já. Vamos vir pra cá, destruir isso aqui. Vamos pegar esse aqui. Só vamos esperar ele atirar. Isso. Quanto mais bolinha eu pego, mais lento o gatinho fica. Ai, 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 não. Eu achei que dava tempo, mano. Que merda. Bem, voltei aqui, galera. Consegui fazer... Eita, porra. Consegui fazer a primeira parte de novo aqui. Dessa vez eu tomar mais cuidado, né? Posso que esse gato do caralho aqui fica mais lento quando eu pego os negócios. Ah tá, eu esqueci de falar aqui que com... Oh, shit. Com o control você pode girar aqui, ó. Você aperta control e gira pro lado que você quer. Ele gira a câmera. Pra você ter uma visão melhor. Que eu vou vir direto aqui, porque... É, eu não lembro se eu peguei o negócio aqui em cima. Eu peguei. Vou vir direto, tá. Ah, faltou um ali em cima. Mas eu vou primeiro deixar aqui, depois eu vou lá pegar. Quase que eu me mantei de novo. Vamos lá. Oh, shit. Deu. Tirou. Falou, Brasil. Vamos pra cá de novo. Esperar atirar de novo. Aí, deu. Tá, eu estou pronto. Ah, eu esqueci. Isso não dá pra tirar. Ah, puta que pariu, mano. Não dá pra matar isso. Puta que pariu. Eu odeio esse bicho. Nossa, acho que eu não passei dessa fase. Não, eu passei sim, passei sim. Cheguei a passar dessa fase. Devagarinho aqui. Ai, caralho. Quase que eu fui pro gimbal. Tá, vamos vir aqui pra... É bom que eles ficam presos ali. Eles não mudam de lugar. Não matei o bicho. E pra cá tá vindo uma caixa. E eu vou me fuder. Tem caixinha. Pode vir. Ah, eu esqueci que tem que ser dois. Filha da mãe. Filha da mãe. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Matei, falou. Tua vez, caixa do caralho. Deixa eu esperar ela aqui, ó. Pode vir, parça. Vou te esperar aqui. Morreu. Vamos quebrar aqui de cima agora. Eu não posso pegar tanta bolinha. Senão vai ser um pouco difícil pra dobrar aqueles espinhos. Mas agora já era, né? Fazer o quê? Vamos pegar as bolinhas aqui. Ó, o gato consegue pular e... Não, não vamos agora não. Agora dá pra ir. Ah, dá até de boa, tá? Só aqui que eu preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque essa bolinha é do capeta. Será que dá tempo, mano? Putz, eu acho que não. Dá, dá tempo sim. Vamos lá. Não são todas as bolinhas. Falta... Sete, seis, cinco, quatro. Falta... Falta cristais. Vocês podem ver que como eu tava com mais bolinha na cabeça, eu tava lento pra cacete. Agora eu tô que nem um bicho piruleto. Vamos subir por aqui. Ou... Ah, tem só uns filhos lá tudo ali, mas tá de boa. Vamos ir pra cá, pra cá, pra cima, pro lado, pro outro, pra baixo. Vamos pegar as bolinhas. Deixa eu ver aqui como é que eu posso girar pra ficar melhor. Não vai dar certo isso aqui. Que droga de fantasma, mano. Morreu que trouxa. Vamos pra cá. Vamos lá. Destruir o negócio aqui. Fire ready. Vamos de novo. Falta só mais essa bolinha. Essas três... Quatro bolinhas. Yes. Yes. Meu gato não tá tão lento, né? Tá de boa até. Vamos girar aqui essa porra. Vamos girar daqui só pra ver como é que é o bagulho. Esperar essa bolinha passar antes de ir. Ah, tem três bolinhas no meio. Tá certo, né? Só pra me fuder mais. Vamos esperar. Agora vamos ir. E passamos mais uma fase. Isso aí, fio. Bem, eu vou deixar o link desse jogo aqui na descrição. Caso ele peça algum serial, vai estar dentro do RAR, que vai estar aqui na descrição pra vocês baixarem. Eita porra, que merda é essa? Ah, que legal, né? É que nem tá virando Mario World isso aqui. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi Hopmon. Vou deixar o link de download para esse jogo na descrição. Se não me engano, se não me engano, eu chuto umas 45 fases aqui. Ou menos até. Umas 30. É por aí. Eu não lembro. Eu ia, como o jogo era pirata, acho que ia até a fase 6 ou a 7. Acho que ia até a fase 6. Ia até nessa fase aqui. As outras tinham que pagar e fazer um monte de caralhada. Mas aí agora já dá pra fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso. Valeu e até o próximo vídeo.